Valentino de la Vega Tenho uma pinta que só pede mega Eu só ando com gulera Vão te violar que nem uma orquestra Na minha zona sou mago Porque eu só vendo o magoado Andas com snica careca Já sabemos que és um pé rapado Nesta novela eu sou o vlado Mas o meu dick é que tá seu chupado Aqui só leva chico a coaco Pitas com bams, bico, tipo anita, maquado Doce, não tô na maragra Bolso tá cheio de verde, não é de raca Tenho conex, não vou para a hell Meu primo é polícia, não vou para a gel No primo é polícia, não vou para a gel Tchau 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 Mas não das na prova Dela Vega Gelo Meu primo é polícia, não vou para gel Dela Vega Dela Vega